Música Vai tá, Canca, 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 Canca Beleza tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dá um espaço pra ela, porque a potência é braba Vai tá, Canca, 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 Canca E pia na puta vai DJ é o meu vestido DJ é o meu vestido